Fala aí, o que acontece com a sua aplicação quando ela dá erro em produção? Rollback, certo? E o seu rollback numa experiência sempre super traumática? Porque quando não dá ruim na aplicação, dá ruim no banco, não é verdade? E aí você imagina fazendo rollback do banco, cara. Às vezes rodou ali um monte de informação já, usuários usaram a aplicação ou rolou batch em cima da base. E aí para fazer rollback de estudo? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma forma diferente de programar onde você pode desligar o código novo voltando ao estado anterior da tua aplicação. Ficou curioso? Então aguenta aí! Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Pisani da ARC e hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer mais hands-on, vou mostrar para vocês um desenho de arquitetura, tá bom? Mais ou menos ali como que vai funcionar essa dinâmica de não precisar fazer rollback, né? Como é que a gente constrói uma aplicação sem precisar fazer rollback depois se dá problema em produção. E na sequência eu vou mostrar para vocês um código e a aplicaçãozinha rodando, tá? A gente vai fazer um microserviço, algo bem simples, mas a gente vai mostrar isso para vocês na prática. Mas antes da gente começar, eu queria fazer um convite para você. Venha fazer parte desse vídeo. Comente, compartilhe, divide aí as experiências que você tem também com a gente, faça sugestões. Vem com a gente até o final que você não vai se arrepender. Legal? Então bora lá ver o desenho! Muito bem pessoal, esse aqui é o diagrama, tá? E a mágica por trás da gente conseguir fazer um código que não precise de rollback é a gente usar esse padrão aqui, ó. Feature Tuggles, tudo bem? Esse padrão, ele possibilita que a gente desligue o nosso código, desligue parte do nosso código ou até às vezes o código na totalidade, tudo bem? De repente você pode desligar ali um Tuggle, um interruptor, que ele desativa desde o botão ali do front-end até o microserviço, tudo bem? E o segredo por trás desse padrão, tá? É a gente possuir um controle dos interruptores, do liga e desliga que a gente acabou de falar, tudo bem? E aí a gente consegue fazer isso através de um Feature Gateway, tá bom? Esse carinha aqui, a gente vai construir um serviço nele que vai disponibilizar toda a gestão dos interruptores, se eles estão ligados, se eles estão desligados, tá? Então, ele é o grande segredo aí do nosso desenho. E aí nós vamos precisar de uma camada na nossa aplicação que gerencie os Tuggles, que determine se o Tuggle está ligado ou desligado, tá bom? Essa camadinha a gente está chamando aqui de Tuggle, né? dentro da nossa aplicação, ok? E aí uma coisa importante de observar é que essa camada, ela possibilita que a gente venha direto para uma classe nova, né? E acesse aqui todo um código novo de uma classe inteirinha nova ou que ele venha aqui para a classe antiga, uma classe que já existia antes sendo vir aqui para um código antigo, efetivamente, apontar para um código antigo ou apontar para um código novo. Então, a junção dessas duas camadas é o que possibilita a gente fazer toda essa mágica, né? De conseguir trabalhar com o código ligado ou desligado, né? Voltar para uma versão anterior, daria ali para, por exemplo, a gente manter a compatibilidade com o código anterior e só de desligar o interruptor, aquela camadinha de Tuggle que a gente falou, ela aponta ali para o código antigo, para o código original. E se ele estiver ligado, vai para o código novo. Vamos ver isso na prática? Vamos dar uma olhadinha lá no código para ver como ficou? Legal, pessoal, esse aqui é o nosso código e a gente fez ele usando o Node.js, tá? por ser uma linguagem que praticamente todo desenvolvedor conhece e a gente não tem muito a intenção aqui de falar de uma tecnologia específica, tudo bem? Feature Tuggle vai funcionar para qualquer tipo de tecnologia, desde Cobol, Clipper, tudo bem? Vai funcionar para qualquer coisa. E também aí, um segundo disclaimer, é que a gente fez um código bem simplesinho, usando o mínimo possível de biblioteca, de framework, para a gente focar no padrão, tudo bem? Para vocês entenderem como o padrão funciona, ok? Então, sem mais delongas, nós criamos aqui um microserviço chamado Tuggle GTW, né? O nosso Tuggle Gateway. E nele, nós colocamos aqui o básico para funcionar o microserviço, tá? A gente colocou o Express aqui, né? A gente declarou o Express na sequência. Aí aqui, eu coloquei uma classezinha minha, tá lá no NPM esse cara, tá? Simple File Tuggle. Esse cara aqui deixa você trabalhar com o Feature Tuggle de um jeito bem legal, tá? Dá para você colocar controle por usuário, para o Tuggle estar ativo somente para um usuário, para um grupo de usuários. Dá para você colocar Tuggles encadeadas, né? Uma Tuggle dentro da outra, por exemplo, se você desliga a PIE, automaticamente toda a cadeia para baixo vai estar desligada também. E ele é controlado em arquivo texto, tá? Tem a desvantagem de você precisar fazer um publish da tua aplicação, colocando esse arquivo junto. Mas tem o benefício de você não precisar mexer no teu código fonte. Você só mexe no arquivinho JSON. De qualquer forma, você pode pegar esse cara e ao invés de usar o arquivo texto, você pode colocar ali, de repente, num Redis, no MongoDB, tendo a preocupação de segurança, né? Se você for fazer dinâmico essa gestão, poder ligar, desligar, é legal que você construa uma ferramenta para gerir esses Tuggles, para determinar se ele está ativo e inativo. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Aí aqui a gente criou o microserviço, tá bom? E aí aqui a gente tem o código desse primeiro microserviço, tá bom? A gente não tem nada além aqui de chamar o método resolve lá do nosso Feature Gateway, tá? Passando aqui o nome do Tuggle e o nome do User. No nosso exemplo, a gente nem vai usar esse User, tá? A gente vai passar aqui só o nome do Tuggle mesmo. E se ele estiver ativo, a gente vai retornar um JSON falando que está ligado, tá bom? Caso esteja desligado, né? Ou no caso contrário, ele vai retornar o JSON falando que está desligado, ok? E aí aqui a gente criou também um arquivo chamado Tuggles JSON, tá bom? E é aqui que estão os meus Tuggles, tá? Esse cara aqui suporta uma hierarquia de atributos muito maior, mas a gente colocou aqui só o nome do Tuggle e a gente colocou se ele está ativo ou não, tá bom? Então é isso que a gente tem nesse código aqui. E percebe, né, que eu deixei já desligado, na verdade, os meus dois atributos. Então imaginando que eu estivesse no começo do projeto, eu nem teria esses flags aqui de ativo e inativo, tá bom? Eu só teria, na verdade, eu não teria nada. Eu teria um carinha vazio e à medida que eu fosse construindo o meu código, eu iria colocando o Tuggles aqui dentro. Ok. Aí fechando o Feature Gateway, né, a gente criou aqui um servicinho para medir poder de heróis, tá? A gente seguiu aqui a ideia do Google lá, quando eles ensinam o Angular, né? Falando de Heroes, a gente fez uma coisa parecida aqui, mais simples, é claro, né? E aí a gente tem esses três caras aqui, tá? Vamos começar pelo Service, que é o nosso Interpoint aqui, né, é o nosso serviço propriamente dito. E o Service, ele tem aqui também o básico, tá? Para a gente inicializar o microserviço, tá bom? A gente está usando o Express aqui e o App. O que a gente tem de diferente aqui é que a gente tem uma variável FASAID, tá? Que está chamando uma camadinha FASAID, o equivalente ao Tuggle do nosso desenho, tudo bem? E aí aqui, dentro do nosso serviço, o que a gente está fazendo? A gente está chamando um método chamado GetHero lá do serviço, que está pegando o que vem ali da Query String, né? O nome que foi informado ali na Query String para a gente, tá bom? Ele está mandando isso para o FASAID, ok? E depois, o que vier de resultado, né? Esse carinha aqui, como é Node.js, a gente está pegando aqui no callback, retornando uma função, e essa função, ela simplesmente retorna um JSON para a gente com o resultado da função GetHero, tá bom? Legal, agora a gente vai para o código mais complicado, que é o código aqui do FASAID, e aí eu dei uma reduzida aqui no tamanho para a gente conseguir ver na tela, e tirei o menu do lado, tá bom? Então, o que esse carinha tem de mais? A gente começa aqui criando uma variável request, tá? Essa request serve exatamente para a gente poder fazer a chamada do nosso microserviço de Tango, lá que a gente criou antes, tá bom? E aí aqui a gente tem uma variável core, que vai, na verdade, fazer a chamada lá para o nosso código core mesmo, o código efetivo, tá bom? Esse aqui é só o FASAID. E esse FASAID, o que ele faz? Ele começa fazendo um request aqui do nosso Feature Gateway lá, tá bom? Observa aqui que a gente tem ali a porta, inclusive que a gente tinha colocado lá no código anterior, do Feature Gateway, acho que a gente não falou das portas, mas a gente usou 3002 para o Feature Gateway e 3003 para o serviço do GetHero aqui, tá bom? Aí esse cara, ele é, na verdade, uma funçãozinha, tá bom? Na sua totalidade aqui, que faz só isso. Ele vai lá, faz um Get do Tango, passando aqui o nome do Tango, tá? É ele que está vindo aqui como parâmetro, né? E de acordo com a validação dele, né? Se ele deu algum tipo de erro, ele retorna direto aqui um erro, né? A gente colocou aqui um callback para retorno verdadeiro e um callback para retorno falso. No caso de erro, a gente está retornando um callback falso, tá bom? E passando o erro como parâmetro. E aí, no caso de um retorno que não tenha dado erro, a gente cria uma variávelzinha aqui, né? Faz um parse do body para JSON, tá bom? E aí a gente olha se aquela propriedade que a gente está retornando lá no serviço do Gateway e está ligado ou não. Se ele estiver ligado, eu retorno o callback true. Eu invoco o callback true, que é o código que a gente passou aqui. E se ele estiver negativo, a gente retorna o callback falso, né? Se ele estiver desligado, aqui que a gente está determinando. O Tango está ligado, retorna esse cara. O Tango está desligado, retorna esse. Ok? E aí aqui no código principal que a gente vai exportar para ser usado, né? O que a gente usou lá no serviço, a gente tem o getHero. E o que o getHero tem, né? Ele tem dois parâmetros. O name, que é o nome do herói, e o callback, que no caso aqui é o que ele transforma lá, né? Ele faz a transformação para o JSON e retorna para frente, tá bom? O que vier desse cara. E aí esse cara, se ele fosse a primeira implementação, na verdade a gente teria somente esse código aqui, tá bom? Mas aí o que aconteceu? Eu coloquei aqui, de repente, uma implementação a mais, eu quis colocar um código a mais, onde eu suportaria ali o nome de um herói extra, né? Um herói adicional. E esse herói, no caso, é o Tor. E aí a gente tem aqui o seguinte, tá? Uma implementação de Tango Validate, né? Que eu chamei ali aquela função que a gente acabou de mostrar, né? De validação de Tango. E ele passa aqui o nome HeroWithTor. Esse parâmetro é o nome do Tango, tá? É ele que está ali no nosso feature gateway, lá naquele JSON, tá bom? E aí aqui eu tenho o primeiro callback, né? O callback de estar ativo, tá bom? Se ele retornar verdadeiro, né? Ou seja, se o callbackWithTor estiver ligado, aí eu vou executar esse cara aqui. Eu vou chamar o método getHeroV2 do core, tá bom? É isso que eu faço se a Tango estiver ativa, a TangoHeroWithTor. E se ela estiver inativa, o que eu faço? Eu vejo se tem algum tipo de erro, né? O código original lá. E chamo o callback original, que é o getHeroV0, né? Nem tem V nele, tá bom? Passando ali o mesmo parâmetro name que eu recebi. E aí imagina que eu fiz uma terceira implementação onde eu quis colocar coisas adicionais. Coisas do tipo sexo e se é um ser humano ou não, tá bom? Que antes eu tinha ali alguns parâmetros como poder, força e o nome do herói. Então aí eu coloco uma outra implementação, tá bom? Essa aqui já é o começo até do código, né? É o começo da implementação. E aí aqui a gente começa, né? Fazendo de novo um TangoValidate, né? Observe que aqui eu tenho um callback rel, né? Um Tango dentro do outro. Se fosse outra linguagem de programação não precisaria ser desse jeito, tá bom? Mas como no JavaScript a gente... Ele é assíncrona, né? Ele é fluído. Cada chamada aí de micro serviço ele faz uma quebra. A gente precisa trabalhar com os callbacks, tá? Então aqui eu coloquei bem simples mesmo. A gente tem um callback rel. E aí nesse TangoValidate aqui a gente tem lá a validação do segundo FeatureTango, né? Que a gente colocou lá também no nosso Tango.json do FeatureGateway, tá bom? E o que ele faz aqui? Ele determina se a Tango estiver ativa eu chamo o método GetHeroV3 do core, né? E se ele estiver inativo aí a gente faz o que a gente acabou de falar aqui, né? A gente mostra ali novamente a mensagem de erro caso tenha algum tipo de erro caso contrário ele vai lá fazer toda aquela lógica lá de validar se o Tango do Tor estava ligado e se não estava ele volta lá para o código original, né? Então percebe que aqui no Facade é que está a grande complexidade, tá? A gente tem a navegação aqui desde a versão original, né? Que é o último Tango lá se ele está todo desligado até o código mais sofisticado, né? Se o último Tango aqui está ligado ele já vem direto para esse cara aqui vem direto aqui para o V3, ok? E agora a gente vai lá para o código do core, tá bom? Que é esse carinha aqui a gente vai para o código do core para entender como fica a implementação com esse monte de versão você vai ver que fica bem mais enxuto bem mais legal do que parece, né? uma vez que você colocou todo esse ninho de decisão aqui na Facade Então esse aqui é o meu código core, tá bom? E o que a gente tem nele aqui? A gente tem no módulo exports aqui, né? A gente tem o getHero, a V0 a primeira que a gente implementou, né? E essa versão ela suporta dois heróis somente o Hulk e o Homem de Ferro, tá bom? Então de acordo com o que chegar aqui no name para a gente a gente tem um swift case aqui, né? E a gente olha se for o Hulk eu vou fazer um assembly passando essas características aqui o nome dele, né? O poder do Hulk é o 8, né? Ele não tem nada de magia e ele é o mais forte que tem aqui a força 10, tá bom? E o segundo case aqui, né? Do swift case é se ele for o Homem de Ferro então ele vai montar de novo o herói aqui, né? O nome é o Homem de Ferro Poder 7, né? Magia 0 e força 4, tá bom? Força física 4, ok? E caso não tenha nenhum dos dois, né? Caso não seja nenhum dos dois a gente monta aqui um unknown com 0 para tudo E aí o carinha que monta esse assembly é o código que está aqui embaixo, tá bom? Ele não faz nada mais além de montar um JSON com as informações que a gente passou aqui como parâmetro, tá bom? Então a gente tem aqui os parâmetros desse cara vindo para cá, né? E esses caras montando o JSON aqui que é retornado para a gente, ok? Então isso aqui seria aquele código inicial aquele último alinhado lá na cadeia de callback do facet, tá bom? E na verdade foi o primeiro exemplo que a gente mostrou a gente mostrou a cadeia do facet de dentro para fora, tá bom? E aí imagina o seguinte a gente tem aqui esses dois heróis, né? A minha aplicação já funcionava já estava dando tudo certo aí eu venho e falo não, agora eu também quero colocar o Tor como é que ficaria o código aqui se a gente quisesse fazer uma implementação com o Tor garantindo que todo o resto vai continuar funcionando exatamente como era antes vamos lá Então essa aqui é a nossa segunda versão do código agora suportando o herói Tor tá bom? Então o que eu fiz? Eu criei uma segunda versão do GetHero, né? O GetHero V2 aqui e aí eu tenho o mesmo SwiftCase tá bom? Nesse SwiftCase aqui eu coloquei o código novo aqui, tá bom? Esse código novo ele serve para montar o nosso herói Tor passando aqui o nome dele o poder dele também é extremamente forte aqui está 10, né? Ele não tem magia nenhuma e ele é ali força 7, tá bom? Vai ser um pouquinho menos do que o Hulk E aqui eu estou usando o mesmo método lá do Assembly, tá? Não teve mudança no Assembly Então eu mantive esse código E aí para não mexer no código original no código anterior que era lá a capacidade dele suportar o Hulk e o Homem de Ferro eu retorno uma chamada do GetHero que é ali a versão anterior tá bom? Eu estou chamando a versão anterior Então eu estou mantendo a versão anterior e estou colocando a versão nova Na versão nova só entrou esse pedacinho de código aqui né? Percebe que até que não ficou tão poluído assim Você pode usar esse tipo de de artimanha aí no teu código para fazer com que você tenha um reuso um método sobrepondo o outro ali e continuando fazendo uso do método original caso não for dentro daquela condição nova dentro daquela condição original Ou seja se eu estou precisando ainda no código novo usar o código antigo também né? O código novo foi um adendo ao código antigo Isso funciona muito bem Ok? Agora supondo que entrou um novo herói tá? Que é aí no caso a Capitã Marvel né? E aí eu quero colocar se o sexo é masculino ou feminino e também eu quero colocar se é humano ou não né? Já tinha isso lá no Thor que o Thor não é um ser humano mas eu queria a partir de agora mostrar isso também tá bom? Então o meu Assembly vai ter que mudar já não vai ser mais o mesmo é... Então aí o código muda um pouquinho eu preciso colocar mais coisa no meu código tá bom? Vamos lá ver como ficou Então a primeira coisa que eu vou fazer no meu código é montar o Assembly V2 O que esse cara tem? Ele tem esses dois atributos novos tá? Que é pra determinar o sexo e se ele é humano ou não tá bom? Então é exatamente igual o outro Assembly né? a gente retorna aqui no JSON tá bom? E esse JSON tem as mesmas características do V1 tá bom? Mais esses dois atributos novos ok? E aí rolando um pouquinho o código pra cima aqui eu fiz um um GetHeroV3 e essa V3 eu tive que reescrever todo o meu S with tá? Eu copiei e colei o código antigo aqui tá bom? Até o Thor só que dentro de cada um deles eu comecei a usar o Assembly V2 onde eu passei aqui o sexo e se ele é humano ou não né? Então no caso do Hulk ele é humano no caso do Homem de Ferro ele também é humano e é homem no caso do Thor também é homem mas ele não é humano né? E no caso da Capitã Marvel ela é mulher e é humana tá bom? Então eu usei o Assembly V2 eu reescrevi todo o código do GetHeroV3 eu tive inclusive um Default novo o Default novo monta um Assembly V2 aqui também ele não usa o antigo tá bom? Então todo remodelado o método GetHeroV3 então isso quer dizer que eu tive que reescrever o meu código pra ser o novo sem inferir no código antigo tudo bem? e aí percebe que aqui a gente tem tudo tá? a gente tem todo o resto do código tá aqui a gente não tirou nada fora ok? vamos olhar esse cara rodando agora? então só pra lembrar o nosso Tuggle JSON ele tá com tanto HeroIf Capitã Marvel quanto HeroIf Thor desligado tá? os dois estão desligados então a gente vai ter somente o código original de prima tá bom? então agora eu tô aqui no terminal vou estartar o meu serviço legal agora a gente vai pro Postman pra ver esse código rodando vamos lá e aí aqui eu vou criar um novo carinha a gente usou o método GetHeroV3 mesmo vou colocar aqui a primeira versão lembra que ele suporta o Homem de Ferro e o Hulk né? vamos fazer um Send pra ver se tá funcionando porta 303 tudo certinho olha lá ele retornou pra gente o Homem de Ferro né? com poder 7 magia 0 força 4 né? vamos mudar aqui pra Hulk pra ver então percebe que aqui não veio se ele era humano ou se ele era o sexo dele né? tá vendo? a mesma coisa pro Hulk isso quer dizer que eu tô apontando pro meu código original a primeira versão ou seja se eu colocar a Tor aqui não vai suportar certo? vai dar um 1-0 tá lá bom vamos voltar pra cá parar o nosso Feature Gateway trocar lá pra True a primeira versão aqui que é o nosso do Tor né? então imaginando que eu implementei esse cara fiz o código lá aquele código que a gente mostrou tanto no FaceAid quanto no Core o Tor né? colocando a V2 tá bom? e aí opa tem que startar o cara aqui vamos lá vamos startar e aí o que vai acontecer? ele vai passar a suportar o Tor percebe que eu não mexi no meu código original né? o código original lá ele foi mantido eu só mexi no código do Feature Gateway olha aí agora sim ele trouxe Tor né? mesma versão do Validate né? que traz o nome e o poder se tem mágica ou não e a força tá bom? e agora a gente vai ligar o código com a Capitã Marvel tá bom? vamos lá vou mudar aqui pra True a gente tem que restartar o servicinho do Gateway tá? e aí aqui observa que quando a gente rodar pro Tor mesmo já traz os dois atributos novos que eu não tava trazendo tá bom? e se a gente colocar agora aqui a Capitã Marvel olha lá trouxe pra gente a Capitã Marvel e assim como se eu colocar aqui os heróis anteriores lá o Hulk da primeira versão né? o Homem de Ferro vai trazer pra gente com os atributos novos viu só que bacana? então esse exemplo foi bem simples né? e a gente quis mostrar aí o poder do Feature Tuggles né? como que você consegue habilitar e desabilitar um pedacinho de código né? fica sujeira no código né? muita gente reclama disso tem que colocar ali como um débito técnico depois de limpar né? um caso como esse tem outros tipos de Tuggle tá? Tuggle de funcionalidade por exemplo aquele tipo de Tuggle que é que é efetivamente fica ligado ou fica desligado né? de uma promoção pro Dia das Mães por exemplo ou de um código ali pra pra um botão né? de compra diferenciada compra com um clique como a Amazon faz por exemplo tá bom? tem casos que faz sentido você manter o Tuggle no código mesmo em toda a cadeia que ele é usado e tem casos que não faz sentido tudo bem? mas aí esse exemplo né? foi só pra dar realmente um overview de como fica o código fazendo uso da prática né? e o poder dela né? que você não precisa fazer rollbacks você consegue manter a consistência com o restante do código com as outras versões de código se você tiver problema com modelagem de dados né? a gente fez um vídeo já falando de modelagem resiliente ela complementa esse vídeo assiste lá também que você vai curtir essas informações foram úteis pra você? então esquece de curtir esse vídeo de compartilhar com seus amigos pra ajudar eles também e de se inscrever no nosso canal com o sininho ativado pra não perder os próximos conteúdos do canal um forte abraço e até o próximo vídeo tchau